Vai investir na Bolsa, nunca invista com um prazo de tempo menor que 5 anos. Idealmente, investe com um prazo de tempo de 10 anos pra cima. Entende? Por quê? Porque no curto prazo não tem como tu prever nada. Só que, quem se apavora com a rentabilidade negativa em um ano específico, perde todo o louro do investidor sempre em alta. Sabe por quê? Olha só. O que é que eu tô te mostrando agora, ó? Nessa tela aqui, eu tô te mostrando o seguinte. Esses dados aqui, ó, eu peguei dados de 2003 até 2015 do site investing.com, que é um ótimo banco de dados de rentabilidades históricas dos investimentos, tá? E aí, eu peguei qual foi a rentabilidade das ações por meio do índice Bovespa, esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Peguei ano a ano qual foi a rentabilidade das ações, tá? Depois eu peguei do dólar, ano a ano, qual foi a rentabilidade. Depois eu peguei do ouro, qual foi a rentabilidade do ouro durante todo esse período de tempo, tá? Isso aqui tá na cor verde porque foram dados que eu extraí, dados que eu peguei, dados históricos do banco de dados do investing.com. E aqui eu montei três tipos de carteiras de investimento de um investidor sempre em algo, certo? Três tipos de carteira que tu pode montar. Olha a rentabilidade dessa carteira aqui comparada com essa carteira aqui. Se eu for, vamos pegar a diferença de rentabilidade. Se eu for pegar qual é a diferença de rentabilidade dessa carteira aqui, dessa aqui, menos investir somente em ações. Eu tenho um incremento de 33,85% de rentabilidade. Isso é o que aumenta a rentabilidade por eu simplesmente pegar e combinar o meu investimento em ações com o investimento em dólar e com o investimento em ouro. Agora, será que eu tenho risco a menos? Claro que eu tenho risco a menos. Olha só, vamos pegar o ápice de queda. Por exemplo, se tivesse investido somente em ações, o ápice de queda seria 41,22% de queda em 2008. Quem investia somente em ações nessa época teve uma queda aproximadamente de 41,22%. Agora, quem estava investindo segundo essa carteira aqui do método de investidor sempre em alta passou na parte da renda variável da carteira por uma queda naquele ano de 23,15%. Sendo que no ano seguinte já foi 58%, sendo que no ano anterior já foi 32%. Olha só, por isso que eu digo, se tu olhar para o curto prazo, aí não tem o que fazer. O teu lugar não é a bolsa de valores. Tu precisa ter o foco no longo prazo que o resultado vem. Como que eu afirmo que o resultado vem? Tá aqui.